Hoje tem destaques do Globo Esporte aqui no Integração Notícia, Ricardo Albert. Olá, bom dia, boa sexta-feira para todo mundo. O Globo Esporte.com tem uma reportagem sobre a eleição para a presidência do Guarani de Divinópolis. Com chapa única, Vinícius Moraes foi eleito presidente do clube. Ele assumiu o cargo ontem, prometendo criar uma equipe competitiva. Vice-presidente há dois anos, Vinícius foi eleito por unanimidade. E agora, direto do Alto Paranaíba, tem a história de um atleta do taekwondo que amplia títulos internacionais e busca passar experiência a alunos. Com ouro e prata do aberto em Cancun, Evandro Carlos da Silva aumenta a coleção de títulos e quer ensinar a lição aprendida nas competições fora do Brasil. Essas e outras histórias legais você confere em globesporte.com.br centro-oeste-mg. Bom fim de semana e até mais!